Até que ele era um rapaz muito bem educado Até que ele tinha um bom coração Até que ele era um rapaz muito bem comportado Até que ele era um pulso de boa intenção Não creio que ele fosse complexado Meio calado, talvez esquisito, mas batalhador Eu creio que ele era muito inteligente Eficiente, honesto, honrado e trabalhador Por mais de dez anos foi meu excelente vizinho Subia comigo às vezes no elevador Por certo sabia direito do seu cantinho Do escuro, tranquilo, com jeito de um sonhador Até que hoje à noite pegando e relendo o jornal A foto do canto da esquerda me despertou Matou a mulher e as crianças a golpes de pau Sem um bilhete, sem explicações Se suicidou Se bem que a patroa falava Esse cara não presta Tem cara de ser mau marido De não ter valor Se bem que a patroa falava Esse cara não presta Esse cara não presta Em cara de anjo Mas nunca que ele me enganou Até que ele era um rapaz Muito bem confortável Mas não eu nem sei o seu nome Ele nunca falou Um preto sereno Com jeito de sonhador Mas não eu nem sei o seu nome Que ele nunca falou Yeah Não tem cara de ser Não tem cara de ser O que é isso?